Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos. No ar começamos os donos da bola nessa quarta-feira quentinha, tem mais uma rodada do Campeonato Baiano. Os nossos times entram em campo, a gente vai te dizer já já quais são os jogos e a expectativa. As equipes do interior até agora estão dando trabalho para a dupla Bavi, que entram sempre no estadual como favoritos ao título. A gente vai falar disso daqui a pouco, muita polêmica envolvendo aí contratações do Vitória, esse vai e vem de jogadores. Será que o David volta ou o Cruzeiro vai pagar? E a situação do Trelles? E o Vitor Ramos, que o Vitória parece que desistiu de vez. Ainda tem o Bahia também, uma super bancada que eu vou te apresentar agora. Meu querido Roberto Bahia, bom dia para você! Bom dia, Ju, bom dia à bancada, bom dia a todos. E mais uma vez aqui para a gente falar do futebol, do que a gente mais gosta e dessas polêmicas aí, né? Isso aí, Pauliz e Dora, o meu amigo, bom dia! Bom dia, Ju, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversar e falar de futebol. E fechando o trio, Rafael, Thiago, bom dia, Rafa! Bom dia, Ju, bom dia telespectador. Bahia e Vitória era de vencer, né? Cada hora de parar com a brincadeirinha, botar sangue em campo e vencer ou vencer. Isso aí, vamos falar do rubro negro agora, né? Nossa equipe foi para a rua conversar com os torcedores para saber o que eles estão sentindo aí nesse início de temporada. O Vitória mal estreou no Campeonato Baiano e já viajou para fazer outra partida. O Leão encara o Vitória da Conquista às 8h45 da noite desta quarta-feira. Segundo jogo do Vitória, né? Tem um entrosamento ainda, apesar da base ser do ano passado, mas o filme não está mostrando aquele entrosamento que tinha quando jogava fora de casa, né? Eu espero que ele vença a Vitória da Conquista para a gente, mais uma vez, ganhar o título de Campeão Baiano. O adversário é o líder do Campeonato Baiano. O time comandado pelo ex-atacante Washington venceu na estreia com o Atlântico por 3x1 e quer se manter 100% na competição. Ele vai ganhar com certeza, porque não é igual aquele time do Bahia que perdeu os dois jogos, não. Porque fica tirando um outro e depois perde os dois jogos. Ele não vai ganhar todos, ele vai ganhar a taça com certeza. Para o duelo, o Mancini deve colocar o mesmo time que jogou nas últimas duas partidas. O treinador já avisou que vai tentar repetir o time o máximo que conseguir para que haja um entrosamento. O desenvolvimento do time vai ser melhor do que esse último jogo, né? Que inclusive o time estava tomando 2x1 e empatou. Enquanto o time viaja, a diretoria trabalha nos bastidores. O Vitória recusou mais uma oferta do São Paulo pelo atacante colombiano Santiago Trelles. O tricolor paulista ofereceu algo em torno de 5 milhões e a direção rubro-negra considerou o valor baixo. Eu acho que só tem que vender se pagar multa. Nada de vender por menos. Tá precisando de dinheiro, mas tem que vender o jogador pelo valor que ele tá na multa, né? Quando a gente quer comprar o jogador, não paga o valor que eles pedem. Então acho que o Vitória tem que endurecer nesse caso. O possível retorno do zagueiro Vitor Ramos à toca do leão dividiu opiniões entre os torcedores nas ruas. Ah, é um bom reposto, é. Quando ele passou pelo Vitória foi um bom reposto. Eu sou de acordo que ele volte ao Vitória. É repetitivo, né? No caso já tem o Wallace, né? Tem Canu, ele no caso voltando e o Ramon. Seriam as arcas já de 4, 5 temporadas atrás, né? O jogo de agora é contra o outro Vitória. Mas o pensamento da torcida já está no Bahia. Vitória vai dar 3x0 no Vitória da Conquista lá dentro. Que venha o Bahia, qualquer outro aí que é aquilo mesmo. O torcedor já pensa já no Bavi, já que é clássico. Já que é logo o Bahia, já antecipar. Mas vamos falar primeiro dessas especulações aí envolvendo jogadores no Vitória, né? Primeira situação do Vitor Ramos, ontem a gente mostrou as imagens aqui, que nossa equipe pegou com exclusividade do Vitor, visitando o Barradão e teria sido iniciada uma conversa para o retorno dele ao Vitória. A gente sabe que ele tem uma identificação com o clube. O técnico Wagner Mancini já demonstrou gostar do jogador, só que aí surgiu até campanha nas redes sociais para que o Vitória não contratasse o Vitor Ramos. E a informação é que a diretoria teria dado para trás. O que vocês estão achando desse caso? Olha, eu acho que o Vitor Ramos já mostrou que é bom jogador. Como você falou, ele tem uma identificação com o clube. Ele já está mais maduro, tem a confiança do treinador. Eu o traria. O Vitor Ramos, ele tem aquele histórico de baladas, né? Do fora de campo. Do fora de campo, o extracampo dele e tal. Namorador, Nicole Balls e tal. Mas ele é um bom zagueiro. Em campo, ele normalmente rende o que se espera dele. Acho que só teria a agregar no time do Vitória, que precisa de jogadores no setor defensivo. A gente está vendo aí, hoje você tem a dupla Canu e Wallace, mas quem mais, né? E o ano é longo, apertado, você vai precisar de atletas. Vitor Ramos, identificado com a torcida. O Vitor Ramos, normalmente, atua bem, se doa em campo, gosta do Vitória. E aí é mais um jogador para se juntar ao Canu, como um zagueiro artilheiro, né? Vitor Ramos, volta e meia, sempre faz os gozinhos de cabeça dele. Sempre aparece bem. E é um jogador que joga para a torcida, que atrai, chama o torcedor para apoiar o Vitória. Agora, acredito que seria uma boa contratação, né? Nem que fosse para ser um reserva imediato, mas acredito que chegaria para agregar. Acho que o Ricardo Davi, a diretoria dele também, claro que você tem que ouvir um pouco da torcida e tal. Mas você tem que ter convicção no trabalho que você vai fazer. Não adianta também só chegar e tudo que for falado, ah, fulano não, fulano sim. Quem manda é ele, o comando é dele. E se ele acredita que é um bom reforço e o treinador acredita que é um bom reforço, acho que tem que trazer, tem que ter pulso. E a informação é de que com essa possível desistência da diretoria pelo Vitor Ramos, o Vitor iria atrás do Alisson Baia, que é um zagueiro que estava no Coritiba de 26 anos. E aí a gente vai e pensa, no Coritiba o time foi rebaixado. Com certeza. Até por onde ele jogou também, né? Esse zagueiro que você falou. Eu acho que o Vitor Ramos seria positivo porque nós temos que jogar o jogador dentro do campo. A vida dele no extracampo é problema dele, que aí ele vai correr mais, ele vai sentir mais as lesões, ele vai ter mais lesões. Mas com relação ao jogador Vitor Ramos, eu creio que ele se encaixa bem aí. Como foi dito aqui, ele está bem inserido no contexto do Esporte Clube Vitória. E creio sim que o presidente tem que ouvir o torcedor. Mas primeiro ouvir também, antes de tudo, ouvir o treinador, que é quem vai trabalhar com o jogador. Essa é a minha opinião. Exato. Se tem o aval de Mancini, acho que não tem o que se discutir. Na verdade, o que seria mais plausível no momento é você estar verificando a questão de valor de salário, né? Vitor Ramos não joga do barato também. Então, as bases ali, contratuais, ver questão salarial, se encaixar no perfil que o Vitória hoje tem projetado para os salários do elenco, se tiver tudo dentro do acordo ali, é trazer o jogador sim. Ainda sobre o mercado da bola rubro-negro, há informação de que o Vitória teria recebido aí uma proposta para contratar o Rafael Sobbs, mas não aceitou por conta do alto salário do jogador. A situação do Trelles. São Paulo teria feito uma proposta, primeiro vazou a informação de 8 milhões, depois já chegou a informação de 5 milhões ou 6 parcelados, enfim, parece que está esfriando, né? O que, a última notícia que surgiu foi que o São Paulo ofereceu uma proposta de 6 milhões por Trelles, sendo que seria parcelado em, se não me engano, 3 vezes em parcelas anuais, né? Para o Vitória que precisa recompor o caixa e precisa desse dinheiro não só para equilibrar as contas, como também para investir, para poder reforçar o elenco, você pegar 6 milhões em 3 anos... Eu acho, eu vou ser bem sincero, mesmo que o Vitória não estivesse na situação que está, né? Que hoje está em um aperto financeiro, não tem que aceitar, né? Ou você paga a multa para tirar o jogador e paga direitinho, ou você não vai tirar. Isso não é nem bolacha quebrada, isso é bolacha estraçalhada. Esfarelada. Com certeza. E outra coisa que me preocupa aí com relação ao jogador é o seguinte, que me parece que o Trelles teve uma conversa com a diretoria. E quando o jogador, ele quer ir, ele quer estar e há esse impasse, é meio problemático, às vezes, até a situação do próprio jogador na permanência dele. Eu acho assim, tem que achar um termo legal para ele, um termo financeiro tanto para o Vitória quanto para ele, e uma forma também para que ele se sinta bem estando aqui, ou onde quer que ele vá, né? Agora, independentemente dele já ter tido essa conversa ou não, você vê que ele está jogando, ele está participando, normal. Porque outros jogadores que a gente tem aí como exemplo no próprio futebol brasileiro, o Henrique Dourado, o Cueva, no São Paulo, já se afastaram, né? Quando começa esse tipo de negociação. O Trelles não, ele tem mostrado um profissionalismo bem grande. Realmente, ele está sendo muito profissional, está sendo aí pretendido por grandes clubes do Brasil e está se mantendo realmente na linha como se deve ser, né? Claro, ele é funcionário do Vitória. Ele é funcionário do clube, não tem a dúvida. O que eu digo é o seguinte, é a questão, se depois não der certo, é... Poxa, eu poderia ter ido, eu poderia ter ganho mais, porque quando você vai mudar de time, você vai fazer um outro contrato, você não vai fazer pelo mesmo dinheiro que você tem aqui, você vai ganhar um pouco mais. Então, essas coisas, assim, um pouco interferem. Mas a participação dele tem sido, assim, bem legal. O Henrique Dourado, simplesmente, eu não vou jogar, eu vou ficar de fora e pronto, se vire. Isso aí. A questão do Trelles, só mais um parêntesinho, porque é o seguinte, o que o São Paulo também tem tentado colocar um pouco a imposição de situação do Trelles é o seguinte, o contrato do Trelles é até o final do ano, então existe a possibilidade, no meio do ano, ele já assinar o pré-contrato e sair de graça do Vitória. O Vitória não tem nada em mãos, né? Nem essas parcelas anuais em três anos. Agora é o seguinte, o Trelles também, eu acredito que está se doando muito em campo, porque o Trelles também é muito grato ao Vitória. Porque é um jogador de 28 anos, que meio que sem rumo, chegou aqui com uma aposta, com um salário baixo. O Vitória foi o primeiro grande clube da carreira dele, né? Exato, e na primeira temporada do Vitória, ao final da temporada, ele já é desejado por Corinthians, Santos e São Paulo, então, tipo assim, ele tem que ser muito grato, continuar mostrando bom futebol, mas se for o caso de sair... É aquela relação mútua, né? O Vitória veio e trouxe, e ele mostrou o bom futebol. Ele mostrou o futebol dele. Ele realmente foi um jogador diferenciado, né? Nesse ano do Vitória. Decisivo, né? Sobre o David, essa novela aí que vem se estendendo. O jogador está no Cruzeiro, mas ainda não assinou o contrato, e o Cruzeiro não efetuou o pagamento ao Vitória, alegando que está aguardando a evolução da lesão, para saber... Enfim, o que está acontecendo de fato com esse jogador? O David, eu estava até começando, antes de começar o programa, é o seguinte, o David, eu acredito que o Cruzeiro está usando um pouco desse artifício, vamos chamar de artifício, a questão da lesão do David, né? Mas o que eu acredito que aconteça, inclusive eu li em alguns jornais de Minas, que fala assim, falta de dinheiro em mãos no momento para poder pagar o valor do David. Gastou com o Fred. Gastou com o Fred, porque os 10 milhões, inclusive, é o mesmo valor, né? O valor que ele gastaria com o David e acabou usando para poder tirar o Fred do Atlético Mineiro, né? Que o único time que teria que pagar para tirar o Fred do Atlético Mineiro seria o Cruzeiro, e o Cruzeiro preferiu investir, trazer o David. O Fred agora, o dinheiro do David, eu vi em uma coluna no Jornal de Minas, não me recordo o nome agora, dizendo que o Cruzeiro está tentando apoio, patrocinadores, investidores, para poder conseguir esse dinheiro e pagar pelo David. E está usando como contratempo essa questão da lesão. Mas acredito que feche se entrar esse dinheiro. Agora, o Vitória está certo, né? Eu vi um depoimento do Ricardo Davi, o presidente do clube. Ou vocês vão pagar o dinheiro agora, ou vocês devolvam o jogador que a gente vai tratar ele aqui. Com certeza, não existe isso. Você pagar e não receber, entregar a mercadoria. Primeiro ao contrário, você paga, mas depois entrega a mercadoria, né? Digamos assim. E você levar o jogador e não receber o valor por ele, é meio problemático. As coisas têm que ser tomar lá, dar cá e um abraço. Bem claras, né? Conhecendo bem o Cruzeiro, tem algo a mais aí nessa história. Porque o Cruzeiro é uma potência hoje do futebol brasileiro, até mundial, para não dar um valor desse para o David. Assim, tem alguma coisa acontecendo a mais aí que a gente não sabe. E ainda tem a situação do Brian, que foi envolvido na negociação. E o Ricardo Davi já disse que não devolve, né? Então... No contrato, tudo mais. Pois é. Muita água para correr. Mas vamos falar do jogo de hoje, entre Vitória da Conquista e Vitória. Mais uma partida pelo Campeonato Baiano. Vitória da Conquista é um time que a gente sabe que sempre dá trabalho no estadual, né? É, com certeza. O time do Vitória precisa ficar atento. O torcedor já está naquela expectativa, tanto do Bahia quanto do Vitória, para ver um resultado. Porque, é claro, né? A gente fala, nós da imprensa pregamos muito nesse início de temporada a calma, a paciência. Porque a gente sabe, você sabe bem, né, Paulinho? Você também, Roberto. Fisicamente não é fácil para você pegar o ritmo, entrar naquela sequência. Ganhar a perna para poder chegar bem na partida. E tudo isso requer tempo. Mas o torcedor não quer saber desse discurso. O torcedor quer bola na rede e resultado. Com certeza. Você chegar a fazer uma pré-temporada, e uma pré-temporada de 10 dias, 15 dias, não é uma pré-temporada. Espera aí. Se passa pelo planejamento para o Campeonato do Brasil. E esse ano nós temos a Copa do Mundo. Então, encurtou bastante. E o torcedor não quer saber, ele quer o resultado. Porém, é o seguinte. Essa pré-temporada, ela vai fazer os jogos, os jogos amistosos que seriam feitos, vão ser jogos amistosos valendo ponto. E quem perde esses pontos, quem perde o Campeonato Baiano, e vai ficar fora da Copa do Brasil, se sair da Copa do Brasil, e a Copa do Nordeste. Então, o torcedor não quer saber disso. Mas tem que ter o quê? A questão física, técnica e tática, elas convivem junto, andam junto. Porém, é o seguinte. Mas você tem uma condição física, você tem que treinar bastante. O Paulo aqui sabe que você tem que malhar muito, batalhar bastante, suar bastante, para ganhar uma condição física. A condição tática é do treinador, e a condição técnica é do jogador. Então, aí, as três andam junto. Agora, você não tem uma condição física, porque a condição física você perde da noite para o dia. Três dias, você vai para uma balada, você sai, você não se cuida. As pessoas que têm tendência a engordar, ela engorda logo, ela perde a condição. Já a parte técnica, você não perde. Agora, a parte tática, o treinador é que vai dizer. E para isso tudo andar junto, para ter aquela movimentação dentro do campo, você tem que estar bem nas três partes. Concorda? Para você fazer o quê? Para você fazer a infiltração, para você defender em bloco, atacar em bloco, você tem que estar bem fisicamente, senão não vai para lugar nenhum. É tudo isso. É muito pouco tempo para essas questões, tanto físicas, táticas, técnicas. Mas o torcedor não quer saber. O torcedor quer resultado. Mas as equipes grandes, no caso Bahia e Vitória, vão ter naturalmente essa dificuldade. O Vitória, o Felipe Souto até falou na entrevista dele ontem, de que no momento, sem essas condições físicas, o time ainda se encaixando na parte tática com os novos reforços, que o entrosamento da base de 2017, até porque o meio de campo é o mesmo, o Iago, o William Correa, você tem ainda o Neilton, você tem o Trelles no ataque, a defesa é a mesma. Então, isso tudo ele acredita que pode ser um fator positivo para o Vitória. Mas o que a gente não pode esquecer também é que essa base foi uma base que não deu certo em 2017. É verdade. E um bom exemplo disso é que o Vitória continua levando gols todos os jogos. O sistema defensivo do Vitória é muito falho ainda. Então, acredito que, claro, o entrosamento em alguns momentos com jogadores que foram bem ano passado e continuam fazendo a diferença esse ano, no caso do Iago, por exemplo, vai acabar ajudando em certos momentos. Mas acredito que o Vitória ainda precisa muito de reforço. Aí volta o caso do Vitor Ramos, entre outros defensores. Você precisa de um sistema defensivo, não só da zaga, mas volantes, mas pegadores. E até a questão de condição física. O Wallace, por exemplo, eu estava até conversando com o Roberto antes do programa, o Wallace mesmo falhou nos dois primeiros jogos do Vitória. Ele está sem ritmo de jogo nenhum. De repente é a hora de preservar o Wallace, fazer um treinamento mais intensivo e dar uma chance ao Bruno Bispo, que é um menino da base, ou algum outro zagueiro da base que esteja em uma condição física melhor. Então, tipo, o Vitória tem que estar muito atento a esses jogadores. Ó, fulaninho não está indo bem, está muito abaixo do normal. Ó, vamos fazer um trabalho específico com ele e tal. Quem é que está melhor? Tem um menino da base ali que joga muito bem, já foi testado. Vamos testar e ver se encaixa, né? E com o tempo, enxertando novamente esses jogadores que têm vaga garantida no time titular. Vamos ver o time do Vitória, que vai enfrentar o Conquista hoje, mais uma rodada pelo Baianão, com Fernando Miguel no gol, o Lucas na lateral direita, dupla de zaga com o Canu e o Wallace, e na lateral esquerda, o Brian. No meio de campo, o Felipe Souto com o William Correia. E aí na frente, os quatro, né? Hilton, Iago, Chiesa e Trelles. Esse é o time do Vitória. E mais uma vez, a gente vê que em relação ao elenco do ano passado, duas novidades, né? Nas laterais, na direita, o Lucas e na esquerda, o Brian. De resto, a gente já conhece bem esses jogadores. Isso é preocupante. Porque, como eu estava falando, esse sistema defensivo do Vitória é complicado. Você tem o meio de campo ali, por exemplo, Felipe Souto, o William Correia e Iago. Não tem nenhum volante mais pegador. Você tem jogador, os três, tem boa saída de bola, tem bom passe. Alguns com chute, a média distância é muito bom, como o William Correia. O Iago faz infiltração ofensiva. Mas, defensivamente, o Vitória deixa muito a desejar. Com a saída do Ramon, que estava fazendo até um bom papel na frente da zaga no passado, você fica meio sem opção. O Vitória vai ter que se reforçar ou propor um estilo de jogo muito ofensivo e que consiga acuar o Vitória da Conquista. Não dá para fazer um futebol reativo, como no ano passado, com times como Conquista. No combate do bairro Nordeste, não dá para você ser reativo. Você é a potência. Você tem que controlar o jogo, você tem que comandar o jogo. Independente de qual seja o adversário, a não ser o Bavi. Mas, o Vitória vai ter que propor o jogo. Tem um time, teoricamente, ofensivo. Então, vai ter que fazer valer esse sistema ofensivo. Porque, se deixar o Conquista vir para cima, vai sofrer como sofreu com a Juazeirense. Você viu que veio para cima, fez dois gols, um gol de falta, inclusive, um gol. Quase perde o jogo. Quase perde o jogo. Ou propõe o jogo e deixa o Vitória da Conquista atuado, ou vai sofrer novamente. Mas aí vem, desculpa, Roberto, aí é que vem as questões táticas. Como é início de temporada, eu acredito que o Vitória vai jogar mais próximo, mais perto, não correr tanto, fazer a bola andar. Jogar com inteligência. Eu creio também que até para esse jogo do Conquista, essa armação, aí o Mancini vai jogar como jogou ano passado, né? Vai esperar e sair. Apesar dele vai ter que propor o jogo também, porque é uma peça forte, o Vitória. Mas, de qualquer forma, com esses aí, com dois atacantes, eu penso que o Vitória vai sair em bloco, dar um meio campo para o Vitória da Conquista, para o Vitória da Conquista vir, e sair em bloco. Saindo em bloco nas jogadas rápidas, eu penso que é dessa forma que o Mancini vai jogar hoje. É, e o time do Conquista é uma equipe experiente no Campeonato Baiano. Já vem treinando junto há um pouco mais de tempo, do que a dupla Bavi, como as outras equipes do interior. Tem o Washington como treinador, que está aí tentando chegar em ascensão, mas é uma referência como atleta. Isso, claro, contagia os jogadores. Tem em campo os jogadores que também são experientes, então não é um time bobo. O Vitória, que a gente vê aí, com essa base do ano passado, que hoje, para mim, inclusive, é um time pior até do que do ano passado, porque ainda está em formação, ainda precisa se ajustar e pegar aquele ritmo que pelo menos no ano passado tinha. Precisa se reforçar muito, se quiser alguma coisa, no decorrer do ano. Agora, o Campeonato Baiano é aquela coisa, né? Eu acredito que daqui a cinco jogos, o Bahia e Vitória vão estar em outro ritmo, em uma situação diferente, pelo menos é o que eu espero. E o Vitória perdeu muito com a saída do Ramon, realmente. O Ramon era uma peça de referência, tanto ali no meio como atrás. O David, quando eu digo que é um time pior, eu coloco aí 80% pela saída do David, que é um jogador que tinha um papel tático fundamental para a equipe do Mancini, tanto na marcação, quanto no ataque, com os contra-ataques, com saída rápida, velocidade, tinha o drible individual. Sempre criticado, né? O David, né? Como pegava no pé do garoto, e o garoto que tinha a saída de contra-ataque, realmente o posicionamento tático dele cumpria a risca. E o jogador jovem, né? O jogador jovem que o Cruzeiro viu isso. O Kiesa tem até... O Vansin tem tentado usar o Kiesa fazendo aquela função. E que muitos se falam, ah, o Kiesa rende mais pelas pontas do que como centro-avante. Na verdade, nenhuma coisa nem outra. Eu acho que o Kiesa funciona mais no 4-4-2 modelo antigo de jogar com um centro-avante fixo e um com mais de mobilidade. Mas não com um ponta. Você vê que ele está se esforçando, ele está tentando, ele está querendo realmente reconquistar a torcida, reconquistar o espaço. Mas como ponta ali, como fazendo o papel do David e tentando até que acompanhar a marcação, não vai funcionar. Os momentos que a gente viu o Kiesa aparecer em outros times, porque no Vitória até agora não deu certo, né? Foram momentos em que o esquema... Jogar na função dele. Proporcionava o Kiesa aparecer, né? E hoje no Vitória não é assim. Eu já falei isso aqui até antes, em outro momento, que é a questão que tem determinados jogadores que você joga em função dele. Quando você joga em função dele, ele vai estar ali pronto para colocar a bola lá para dentro. E quando ele tem que sair, tem centroavante que tem jogador que não sabe sair da área para vir buscar a bola e fazer a progressão da mesma, tá? E aí é o que acontece com o Kiesa. No Bahia ele era referência, a bola ia para ele, era convergida para ele. E no Vitória não, ele tem que sair, ele tem que marcar, ele tem que buscar. E não se adaptou no Vitória, a realidade é essa. Realmente, a realidade é essa. Eu acho assim, o Kiesa teve já várias oportunidades de mostrar o que ele já fez, né? Ele é um bom jogador, é definidor. Mas assim, o grupo também perde a confiança no atacante, quando ele não vem bem. O treinador deve estar tentando um esquema para ele, porque é um jogador importante. Mas tem isso também, o grupo às vezes perde a confiança no seu definidor, na sua referência, e isso acaba atrapalhando. A gente tem que torcer, né? Quem sabe esse ano ele... E tem o treinador do lado, é difícil. É. Volta! Estamos de volta ao vivo, com os donos da bola para você. Tá, resenha boa. Ah, do intervalo também. Daí, mais uma rodada do Campeonato Baiano. Torcedor na expectativa grande para que Bahia e Vitória apareçam, porque até agora as equipes do interior têm dado trabalho. Nós teremos Juazeirense e Jacobina, Jequié e Bahia de Feira. o Flú de Feira contra o Atlântico, Vitória da Conquista e Vitória, e Bahia de... Hoje eu ia falar Bahia de Feira. E Bahia e Jacu e Pense. Daqui a pouquinho a gente palpita, certo? No próximo bloco. Voltamos com os donos da bola para você. Vamos palpitar agora? Jogos nessa quarta-feira, mais uma rodada do Campeonato Baiano. Bota na tela aí, que eu quero pedir a opinião da minha super bancada nessa quarta-feira. Juazeirense e Jacobina, vai! Juazeirense 2x0. Eu gostei muito da primeira partida deles, acho que tem tudo para realmente se firmar para começar a terceira força. Juazeirense, pelo que jogou, acredito que ganha a partir do 1x0. Também estou com o Paulo, 1x0, Juazeirense. Próximo jogo que nós temos aí, por favor. Jequié e Bahia de Feira. Acho que o Bahia de Feira... Ah, vou no empate, viu? O Bahia de Feira jogou bem contra o Bahia, mas o Jequié também surpreendeu, né? Empate também. Acho que o Jequié ganha, eu vou apostar no Jequié. 1x0. Mais uma. Flu e Atlântico. Fluminense de Feira. Lá em Feira, né? Fluminense de Feira. Fluminense. É, Fluminense. 1x0. E agora... Vitória da Conquista e Vitória. É, para o azar de seu Alcides, lá de Piripiri, muita gente boa, Vitória doente, eu acho que vai ser empate. Estou com você também, empate. É, o jogo tende para isso, né? O jogo tende para empate. É um jogo duro. É. Outro jogo duro aqui na Arena Fonte Nova. E agora? Segundo o Paulinho, depois desse jogo o Bahia pode ganhar, né? Com certeza. Bahia e Jacu e Pense. Você logo primeiro ou logo... Ah, sai a justa de vocês dois aí. Não, eu vou ser claro. Eu acho que o Bahia ganha o jogo, tranquilo. Tranquilo não, né? Eu acho que o Bahia ganha o jogo, apesar de sofrer um pouco, mas eu quero que o Bahia ganhe e o prognóstico é que o Bahia ganhe. Agora, se for o contrário, eu vou ficar com a cola aqui. O meu palpite é óbvio, né? Jacu e Pense, 1x0. 1x0, ó. Fechado, né? Com o time que eu vi ali escalado, eu acho que 1x0, o gol de Paulinho de falta. Pra Jacu e Pense. Profetizou. Poxa, profetizou. Eu vou ficar com o Bahia. Eu acho que o Bahia, dentro dessa pressão aí, jogando em casa, vai dar o que falar aí. palpites, dados, e amanhã a gente vai mostrar o resultado. Resultado. プoulder. Apaya. Apaya. A CIDADE NO BRASIL